Baby Boss Clica aqui pra se inscrever! Eu fiz muitas comidas saborosas. Vamos comer juntos! Por que você não come? Tem algum problema? Espere aqui, eu vou chamar a médica. Visto um jaleco branco E viro uma doutora Kit de primeiros socorros Meu estetoscópio Quando não se sente bem É só me chamar Prontinho! Visto um jaleco branco E viro uma doutora Com um termômetro Vou checar a temperatura Está muito alta Você está com febre Visto um jaleco branco E viro uma doutora Aqui está o seu remédio Tome logo, por favor Beba tudinho Pra ficar bonzinho Porque já pode ir agora Papai, se machucou Vou chamar a doutora Mimi, espere por mim! Visto um jaleco branco E viro uma doutora Kit de primeiros socorros Meu estetoscópio Quando não se sente bem É só me chamar Eu estou aqui Visto um jaleco branco E eu viro um doutor Com um pouco de algodão Limpo o seu machucado Limpo bem limpinho Não fique preocupado Visto um jaleco branco E viro uma doutora Com um curativo Envolva o seu dedinho Vai ser rapidinho Ok, já está prontinho Eu estou bem agora! Obrigado, Mimi! Não, eu não sou a Mimi! Me chame de doutora! Está bem, pequena doutora! Uhum! Ha 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 ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Mamãe, mamãe! O que é, minha filha? Não, não, mamãe! Eu não sou a sua filha agora! Me chame de doutora! Eu vou te examinar! Ah! Está bem, doutora Mimi! Ha ha ha! Mamãe, mamãe! Sim, doutora! Você se sente mal! Sim, doutora! Vou te examinar! Sim, doutora! Sim, doutora! Vou ver a temperatura! Pip, pip, pip! Ah! Você está com febre! Coloque um adesivo para esfriar! Ha 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 ha! Mamãe, mamãe! Sim, doutora! Você se sente mal! Sim, doutora! Vou te examinar! Sim, doutora! Sim, doutora! Abra bem a boca! Ha ha ha! Aham! Você precisa beber água! Mamãe, mamãe! Sim, doutora! Você se sente mal! Sim, doutora! Vou te examinar, mamãe! Sim, doutora! Vou ver seus batimentos! Ha ha ha! Ha ha ha! Tome esses comprimidos coloridos e vai ficar boa! Oh! Atchim! Papai! Papai! Sim, meu amor! Você se sente mal! Não, meu amor! Não pode mentir! Ok, meu amor! Abra bem a boca! Ha ha ha! Você precisa tomar um remédio! Está bem, filha! Papai! Papai! Sim, meu amor! Precisa ser corajoso! Sim, meu amor! Escute sua médica! Sim, meu amor! Te amo e eu vou cuidar de você! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Ah! Papai, olha! É uma linda borboleta! Não vá muito longe, filha! Ha ha ha! Está bem! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Para, borboleta! Não vou ir para longe! Ha ha ha! Ah! 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 Mimi! Mimi, cadê você? Papai, eu estou aqui! Mimi! Ah! 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 Mime! Segura isso, Mimi! Ah! Eu não alcanço! Ah! Ah! Supercarro de bombeiro! Precisamos da sua ajuda! Vou, 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 vou Inho, inho, vou Eu sou super carro de bombeiro Não precisa temer Estou indo até você Inho, inho Eu vou te salvar Mimi! Seu fofo! Super carro de bombeiro Não tenha medo, vou te ajudar Seguindo a escada Não tenha medo, vou te ajudar Inho, inho, vou te ajudar Inho, inho, vai, 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 vai Eu estou com muito medo Vou, 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 vou Inho, inho, vou Eu sou super carro de bombeiro Não precisa temer Estou com você Não precisa temer Eu vou te salvar Mimi, você é tão corajosa Ah não, minha mochila Não se preocupe, eu resolvo Vou, 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 vou Inho, inho, vou Eu sou super carro de bombeiro Vou, 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 vou Inho, inho, vou Se você precisar Comigo pode contar Obrigada, super carro de bombeiro Ah, de nada Se precisarem, podem contar comigo Viu? Eu tenho um presente pra vocês Opa! Obrigada, vovó Crianças, tá na hora de ir Está bem Tchau, tchau, vovó Tchau Oh, não Espere O que houve, senhora? Aconteceu alguma coisa? É que eles esqueceram o presente Eu posso ajudar a senhora Obrigada Poli, a viatura de polícia Vamos lá Uhul Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? É uma ovelha branca Espera aí! É uma ovelha branca Espera aí! Bem depressa eu vou Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Tem dois balões lá no céu Pega Tem dois balões lá no céu Pega Tem dois balões lá no céu Peguei Bem depressa eu vou Hã? Onde está o presente? Hã? Procure por aí Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Tem três buracos no chão Pula, pula! Bem depressa eu vou Ah, mamãe Eu não consigo achar Talvez nós tenhamos esquecido de pegar o presente Sou uma viatura Brum, 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 brum Vou ajudar Vou ajudar Nada a temer Nada a temer Oh, oh, o que será? Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Quatro passarinhos voando Cuidado! Bem depressa eu vou Finalmente eu consegui chegar! Hã? Oh? Oh! Aqui está o presente da vovó de vocês! O presente! Obrigado, viatura de polícia! De nada! Eu estou aqui pra ajudar! Lá lá, de mãos dadas Trá lá lá Vamos às compras Lá lá, de mãos dadas Trá lá lá Vamos às compras Estão prontos? Então vamos lá! Trá lá, 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 lá De mãos dadas Oba! Oba! De mãos dadas Eu estou aqui pra ajudar Onde vamos? Trá lá, 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 lá Vamos olhar Uau, uau, que podemos comprar Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Pães gostosos, bolos doces Só olhar, não tocar Sopa quente, bebida e gelada Só olhar, não tocar Só olhar, não tocar Tra-la-la-la-la-la de mãos dadas Oba, oba, de mãos dadas, aonde nós vamos? Tra-la-la-la-la-la-la, vamos olhar Puxa vida, o que podemos comprar? Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Pães gostosos, bolos doces Só olhar, não tocar Pequenos vasos e acordes Só olhar, não tocar Só olhar, não tocar Não, não, não Tra-la-la-la-la-la de mãos dadas Oba, oba, de mãos dadas, aonde nós vamos? Lá, 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 vamos olhar Donça, nossa, o que podemos comprar? Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Não toque Muitas e muitas coisas pra comprar Você pode olhar, mas não pode tocar Não toque Lá, 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 de mãos dadas, trá, lá, lá, vamos às compras Você pode olhar, mas não pode tocar É isso aqui, criança! É isso aqui, criança! Que cheiro é esse? Fogo! Corre! Corre! É um incêndio! Cuidado! Por aqui! Cuidado! Você está bem? Estou ferido! Chame a super equipe de resgate! Super equipe de resgate, a floresta está pegando fogo! Venham nos salvar! Emergência! Um incêndio na floresta! Super equipe de resgate! Hora de agir! Super equipe de resgate! Vamos lá! Fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta! Chamas e fumaça por todo lugar! Nos agite a sair desse incêndio! Equipe de resgate, venha nos salvar! Fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta! Fogo na floresta, fogo na floresta! Fogo na floresta, fogo na floresta! Fogo na floresta, fogo na floresta, fogo na floresta! Chegou um Elibus para o fogo apagar! Preciso de reforço, o tanque vaginho está! O ônibus da oficina tem um tanque Apagando o fogo pra ajudar Alguém aqui se machucou Pode deixar que eu cuido dele Não se preocupe, vamos ajudar Checar o ferimento e depois tratar Todos vocês agora saiam daqui Equipe de resgate, missão cumprida Obrigado, Super Equipe de Resgate Obrigado por nos salvarem, Super Equipe de Resgate É o nosso trabalho O incêndio acabou Todos estão seguros agora Oba! Legal! Mãe, o que está acontecendo? É um terremoto Mimi, Timmy, venham aqui Vocês sabem o que fazer durante um terremoto? Sim Terremoto, treme, treme, terremoto Terremoto, perigoso, treme, treme, perigoso É perigoso Fiquem calmos Fiquem calmos, se escondam Se abaixem, fiquem juntos Se fizerem isso, ficarão seguros Bem seguros Terremoto, treme, treme, terremoto Terremoto, perigoso Treme, treme, perigoso É perigoso Fiquem calmos, se protejam Fiquem longe das janelas Se fizerem isso, ficarão seguros Bem seguros Terremoto, treme, treme, terremoto Terremoto, perigoso Treme, treme, perigoso É perigoso Fiquem calmos até o tremor passar Não usem o elevador Que assim ficarão seguros Bem seguros Terremoto, treme, treme Terremoto, terremoto Perigoso, treme, treme Perigoso, é perigoso Fiquem calmos e não chorem A ajuda vai chegar Já se fizerem isso Ficarão seguros, bem seguros Tomem cuidado Tomem cuidado Estão todos bem aqui? Obrigado, bombeiro elefante De nada Vocês fizeram um ótimo trabalho hoje Quando tem um terremoto Nós precisamos nos proteger Isso mesmo Seus pônus estão fazendo a poeira Do sofá voar pra todo lado O que foi, Mime? Ah, ah, Tim Tim, desça daí Vamos brincar mais pra lá Está bem Vamos ver quem pula mais alto E faz mais sujeira Vamos lá Boim, 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 boim Boim, 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 boim Poeira no sofá Pula, pula, pula Uhul É! Quem mais alto vai pular Pula, pula Estão pulando alto Bom, 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 bom Boim, boim É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora Tchim, tem muita poeira aqui Vamos limpar a poeira com o aspirador de fogo E também Brum, brum O aspirador faz brum, brum, brum Uhul É! A poeira vai tirar Rápido! Corre! Não deixem escapar Não! Legal! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Oba, tá muito limpo Olha, tem um monte de poeira aqui Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe A escada vamos escalar Uhul! É! Bem alto nós vamos chegar Sobe! Sobe! Quem vai chegar primeiro? Sobe, 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 sobe É tão alto, é tão alto Eu sou a vencedora Mime, eu vou tentar Eu vou tentar Está bem Vamos pegar a poeira Brum, brum O aspirador faz brum, brum, brum Uhul! É! A poeira vai tirar Rápido! Rápido! Não deixem escapar Brum! Peguei! Vai limpar, vai limpar A poeira vai tirar Viva! Está muito limpo! Puxa! Vocês limparam toda a poeira Viva! E chega de espirros O que está acontecendo? O que é isso? Papai! Papai! Estou com muito medo! Mimi! Não se preocupe! Alguém ajude a gente! Alguém precisa da minha ajuda! Então vamos lá! Guincho, guincho! Rápido, rápido! No perigo é só me chamar Não fique nervoso Tem que se acalmar Eu vou te ajudar Aqui! Aqui! Estamos aqui! Socorro! Guincho, guincho! Rápido, rápido! Não tenha medo! Eu vou ajudar! Muito obrigada, guincho! Socorro! Alguém me ajude! Por favor! Guincho, guincho! Rápido, rápido! No perigo é só me chamar Não fique nervoso Tem que se acalmar Eu vou te ajudar Aqui! Aqui! Eu estou aqui! Me ajuda! Guincho, guincho! Rápido, rápido! Não tenha medo Eu vou ajudar Obrigado, obrigado, guincho! O carro não está pegando Não se preocupe Eu vou chamar o reboque agora mesmo Reboque, reboque Rápido, rápido! No perigo é só me chamar Não fique nervoso Tem que se acalmar Eu vou te ajudar Legal! Estamos inclinados Lá, 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 lá É tão legal A oficina é bem ali Muito obrigada, reboque Sejam bem-vindos à minha oficina